O que vocês estão olhando aí? O desabafo dos brinquedos Por que você está assim, dona bola? Dona bola? Que dona bola? Eu sou macho, mano! É melhor nós deixarmos a dona bola quieta O que você está fazendo, Barbie? Brincando de Suzy horas Tá bom, então, vou ir falar com o peão Tudo bem, vai lá Olá, peão! Anda girando muito? Ah, me deixa em paz! Já estou tão velho, vocês ainda me enchem o saco E você tem saco, por acaso? Ou, acho melhor eu sair daqui Olá, boneca! Oi, tudo bem? Sim, e com você? Hum, não está muito bem, não E por quê? É porque faz tempo que minha dona não brinca comigo Bem, eu vou ir falar com o cãozinho Uhum Olá, cãozinho! Olá, cãozinho! Tudo bem com você? Olá, cãozinho! Com o leão Com a boneca E com o cãozinho Como já falei com todos os brinquedos Até a próxima! Tchau, tchau! 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 E aí